Oi gente, tudo bem? Tô gravando mais um vídeo no canal, né? Tem o vídeo primeiro, o vídeo segundo, o vídeo terceiro. Eu tô aqui com o Bababê Reborn, né? Esse negócio de que a gente tem que ficar em casa, o negócio de quarentena é chato, né? Mas a gente tem que curir quanto ficar filha, fazer essas coisas. Então eu tô aqui com esse lindinho aqui, branquelo, né? Lindo branquelo. E ele tá aqui, ó. Hoje a gente vai atrás da piscina pra gente, sabe, se divertir. Olha, gente, olha, vocês sabem que não pode molhar o corpinho dele na água, tem gente que não sabe muito sobre o Bababê Reborn, que não fica a pena, que tá ansiosa, que não chega, essas coisas, né? Então a gente vai gravar, né? Eu tava com o lindão em risco, né? Porque eu tinha o cabelinho preto, né? Tinha aqui, só que de várias roupas, diferente. Aí eu escolhi esse lindão aqui, ó. Ai, meu Deus! Olha. Ih, ele tá até com um band-aidzinho, né, Maitê? O que que houve com ele? Tomou vacina. Ele tomou a vacina do BCG, né, gente? Porque o bebezinho tem que tomar vacina do BCG, né, com no maço também, né? Então a gente vai continuando molhando os pezinhos dele. Primeiro, né, vou tirar essa prancha aqui, ó, molhando os pezinhos. Tá gostando, Dato? Acho que ele tá gostando. Ah, tá calor, né? É bom. Criança gosta, né, Maitê? Uhum. E se refrescar na piscina, no calor, né? Ele sente cosquinha no pé. Sente cosquinha no pé? Tá as cosquinhas no pezinho dele? Ah, ele sente cosquinha mesmo, viu? Como é que ele ficou todo eufórico? Olha, eu tô aqui com a prancha com ele aqui, que ele quis muito ir na prancha, mas eu tenho muito cuidado. Mesmo, tá, gente? Que não pode molhar, porque senão ele cai dentro da piscina e... E entra água por dentro do corpinho, né, Maitê? Não pode, né? Olha, você sabia que dá... Eu treino um negocinho, um paninho, a gente vai mostrar ele quando ele sair da piscina. A gente vai usar um paninho muito legalzinho, que ele ama. Que eu tive de uma viagem quando eu era pequenininho. Aí eu ganhei... Ah, aquela é uma toalhinha de capuz. É, mas minha mãe nem abriu. Parecia que ela ia saber que eu tô frio. Frio não, é que o sol se escondeu um pouquinho. É, então... Então, aí a toalhinha, ela é branca com azul marinho. Parecia que a mamãe tava adivinhando que vinha um menino por aí, né, Maitê? Porque eu ainda não tinha nem aberto aquela toalhinha de capuz, né? Uhum. E ela é muito linda, é de menino. Depois a gente vai trocar a roupinha dele, né? Vou mostrar pra vocês trocando. Depois ele vai tá mais quentinho, porque ele vai sair da piscina, né, com frio. É, aí vai ter que enrolar ele na toalhinha. Olha isso daqui. Vou tirar. É bichinho. Refresce que ele é um pouquinho, porque ele tá muito tempo no sol. Molha a perninha dele. Molha os pezinhos dele com a mamãe. Eu sei que eu não errei com essa toalhinha linda. Parece que eu fiz, tá com a franjinha dele. Olha. Que bonitinho. Ele tem uma pezinha. Bem, assim, quietinho. Sem dar, né, de tomar sal, né? Ele ficou tão lindo com essa toalhinha, né, Maitê? Uhum. Olha, ficou parecendo que ficou quentinho, gente. Olha, olha aqui, gente, tem um tipo uma estrelinha. É um solzinho. Um solzinho. E o bonezinho dele tá no chão. Aqui, ó. Olha, gente, a gente vai colocar agora...